Eu quero muito ir embora daqui, me dá uma ajuda. Se esconde! Já chega de chorar. Você vai se esquecer logo. Mas ela vai matar ele. Não, porque a gente vai impedir. Eu vivei isso por muito tempo. Ela não tá bem. Olha. Você devia me agradecer. Que bem uma alma pode fazer, hein? É só um recipiente de dor. Eu quase te invejo. Tá bom. O caldeirão. Sem ele as almas são inúteis. Eu distraio ela. Você é só o do lobo. Aí a gente quebra o caldeirão. Certeza? Não. Mas não dá pra ficar aqui. Vai. Eu mandei nunca mais voltar. Isso, olha pra mim. Esqueci muitas coisas. E você se recusa a ser uma delas? Não tem que ser assim. Se o Ragnarok tá vindo mesmo, você não prefere encarar ele comigo? Do que o destino já fez por alguém novo? É o destino da sua mãe, porque são jovens. É o destino do seu pai, que já dá pra você. Não, imbecil. Não vou desistir de você. Você trouxe um amigo. Loki! Loki! Solta! Ah! Ah! Saiam da minha casa! Por aqui, me segue. Por aqui. Isso mesmo! Fujam! Por aqui. Dá pra voltar pra cozinha dela. Onde vocês estão? Você quer mesmo voltar lá? A gente tem que voltar. Eu tô ouvindo vocês. Ali, tem que destruir o caldeirão. Você consegue chegar até lá? Pra onde foram? Hum? Você devia ter ficado escondida com as suas pinturas, Dura sua menina! Sai desesperto disso! Campeão dos Yacht'nars! Aqui, na minha humilde casa! Tá se divertindo um pouco? Diz que seu pai mata as gotas! Não fala do meu pai! Vamos, Soltin! Guilherme! Você vai ser um bom cavalariço, Kroodin! Cala a boca! Ele vai ser um ótimo pai! Você vai esquecer o seu outro completamente! Cala a boca! Cala a boca! Soltin! Que eu quero! Por que não me deixe em paz, menina? É a sua chance! Acerta o namerado! Pra que vocês vieram aqui? Não! Saia daqui! Caraca, esconde! Eu tenho que sair do chão. Gigantes deploráveis! Os dois! Tem uma vela ali! Se eu acertar, a Grilla vai ficar atordoada! Tá atordoada! Me dá nojo ser sua parente, menina! Não tá falando sério! Brinca! Canto! Saúde! Guilherme! Fiquem longe de mim! Não vão destruir ele! Não vão destruir ele! Por que você quer me machucar assim, menina? Eu não fiz nada! Você tem que parar de roubar a alma! São só animais! Isso é tudo que eu tenho! Sem fim! O que eu fiz pra vocês? O que eu fiz pra vocês? E deixem! Vá! Trinta anos! Pronto! Pronto! Tá certo, Candeirão? Não! Não! Pela... Pela... Por favor... Pela... Não! O que vocês fizeram? Eu salvei você. Eu devia ter te jogado para os lobos assim que te tirei da barriga da sua mãe. Saiam! Pessoal... Saiam! Não. Você acha que fez alguma coisa aqui, netinha? Você não é nada! E nenhuma pessoa vai lembrar de você! Nem mesmo Loki! E você também vai ser um capítulo esquecido na história dele! Ele vai estar ocupado demais chorando pelo pai dele! Se eu te vir de novo, vai desejar ter morrido com seus pais! Certeza de que tudo bem deixar ela aqui? E se ela sair procurando... Ela deixava comida pra mim. O que? Ela falava que não gostava de mim, mas... Algumas vezes eu acordava e via um filão de pão perto da lareira. Assado do jeito que ela sempre fazia. Ela não é um monstro, sabia? Ela só tá perdida. Quer caminhar? Quer caminhar? Por aqui. Você dizia voltar. Ficou longe mais tempo do que pensa. Angri-Boda. Tá tudo bem. Já está aqui há muito tempo. A gente vai estar de volta quando atravessar aqui. Então... Quem ganhar duas vence? A Três. Vamos correr. Anda. Eu sei o que tá fazendo. Você sabe o que quer uma revanche. E eu agradeço. Ah... E eu ganhei. Na última vez. Olha, eu lembro que foi um empate. Eu lembro que não foi. Então prova. Um, dois, três, vai! Tá bom. Você veio ou não? Vai, vai, vai! Uma raposa? Ah, nem pensar. Cuidado com a curva. Eu não sei do que você tá falando. O cheiro do campo é sempre incrível. Seu nariz deve ser muito melhor assim. Não se distrai, hein? Vai mesmo perder pra mim de novo? De jeito nenhum. Nossa! Ah, não vai dizer que tá cansado, né? Não mesmo. Pode ir lá. Você me deu uma torceira, hein? Canseira? Você tinha uma raposa mágica. Loki, Atreus. Obrigada. Sinto por ela ter sido dura com você. Eu também.